Eu avistei uma novinha que era diferenciada Que descia até o chão com a carinha de safada E no final do bairro eu levei pra minha casa Na cama eu fui sem carinha, ela me disse uma parada Ovinhito é foda, eu vou te confessar Quero ser tua catiléia, por favor vamos casar O novinha tu tá louco, olha bem o que tu fala Entre nós foi só o lance e nunca vai ter mais nada Se tu pensa em namorar, isso não vai rolar Comigo é sem carinho e sem se apegar Se tu pensa em namorar, isso não vai rolar Comigo é sem carinho e sem se apegar Eu avistei uma novinha que era diferenciada Que descia até o chão com a carinha de safada E no final do bairro eu levei pra minha casa Na cama eu fui sem carinha, ela me disse uma parada Ovinhito é foda, eu vou te confessar Quero ser tua catiléia, por favor vamos casar O novinha tu tá louco, olha bem o que tu fala Entre nós foi só o lance e nunca vai ter mais nada Se tu pensa em namorar, isso não vai rolar Comigo é sem carinho e sem se apegar Se tu pensa em namorar, isso não vai rolar Comigo é sem carinho e sem se apegar